Pessoal, é o seguinte Tem aqui minhas mãos, tá vendo? Parece uma chave de fenda, esse fenda na verdade é uma chave teste Ela serve pra saber qual lado que está o lado positivo Aqui, ó O lado do fenda, se tem energia No caso eu coloco o dedo aqui atrás Aqui, ó E esse dedo está aqui no lado negativo Vamos colocar no lado de cima Viu, cara, vai acender, ó Quando eu aperto o dedo aqui atrás A parte de trás Não acende Quer dizer que esse lado é o lado positivo Isso serve também pra saber se tem Energia no fio que a gente vai mexer, tá vendo? Então isso é importante Essa chave é a custa baratinha Negócio de quatro reais Quatro reais Então compensa ter em casa É simples, né? Ok? Então se você comprar e compra Aqui ajuda a gente